Olá pessoal, estou aqui de novo com o Raul nos estúdios da Wall Street Financial e hoje a gente vai falar sobre Financial Freedom, liberdade financeira, que é um sonho de todas as pessoas, mas só dos investidores. Quem não quer independência financeira, quem não quer independência financeira? Tem gente que diz que, ah, eu não preciso de dinheiro, conversa, né Raul? Não precisa de dinheiro. Tem gente, por outro lado, tem gente dizendo que é até pecado dizer isso, porque, poxa vida, como não? Todo mundo precisa de dinheiro em algum momento. Cara, uma analogia para você pensar aí, já que você acha que você não precisa de dinheiro, é o seguinte, você consegue viver sem respirar? Você consegue viver sem dinheiro? Então a resposta já mostra para você que respirar e dinheiro tem praticamente a mesma importância, você não vive sem nenhum dos dois, então se não é importante para você, manda para cá que eu acho importante. Então, quando a gente começou a fazer esse vídeo, que eu vi nós dois na tela, eu até brinquei aqui, né? Eu falei assim, eu estou vendo essa tela aqui, eu estou vendo dois caras ricos, bem-sucedidos, que eu não escondo de ninguém, que há 11 anos atrás eu andava de bicicleta no Brasil com o nome do Serasa. Então, se eu cheguei aqui onde eu estou hoje, qualquer um pode. E é isso que eu ensino no curso Comente, esse é na Bolsa. Mas hoje nós estamos, eu, Raul, aqui na Wall Street Financial, a gente, com uns 10 anos de carreira na área financeira dos Estados Unidos, nos tornamos quase cidadãos americanos, temos o Green Card, daqui a poucos anos seremos cidadãos americanos. Isso nos deu acesso a uma série de outras coisas. Podemos ser agentes financeiros credenciados nos Estados Unidos, termos acesso às melhores instituições financeiras dos Estados Unidos, e hoje nós estamos bem-sucedidos. Eu não tenho por que não dizer isso, não é, eu não falo isso de forma ostensiva para causar inveja, não, é para mostrar que é possível para qualquer um fazendo a coisa certa. Então, para chegar na Financial Freedom, na independência financeira, o que é preciso, Raul? É um processo. Isso que você está falando é mais pura verdade, se a gente pegar até o próprio Bill Gates, que é extremamente rico, mas tem uma frase dele que é muito famosa, que ele diz assim, ninguém tem culpa de nascer pobre, mas todo mundo é culpado de morrer pobre. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que cada um tem que fazer a sua família. Exatamente. Tem que fazer a sua parte. E com o conhecimento que você recebe aqui no canal do Marcelo, através da Wall Street Financial, se você colocar em prática, você vai criar riqueza. Se você colocar em prática, você vai ficar rico. Assim como o Marcelo é rico, assim como eu sou rico, você vai ficar porque é um processo, você vai construindo, você vai mudando a sua vida. A grande maioria dos milionários que vivem aqui nos Estados Unidos, eles são self-made, ou seja, eles não vieram de um berço de ouro. Eles fizeram a própria fortuna. Então as oportunidades existem, as maneiras de criar riqueza existem, a gente só precisa colocar isso em prática para que realmente a vida mude. Olha, as pessoas precisam entender que nós somos corpo, mente e espírito. então tem gente que não vai falar de religião. Não é religião, religião é coisa de homem, mas espiritualidade, Deus, nosso criador, ele existe. Eu e o Raul, nós nos conhecemos na escola cristã e na igreja que a gente frequentava. Meu filho estudava na mesma escola cristã que ele. Foi assim que a gente se conheceu. E somos pessoas que colocamos o reino de Deus em primeiro lugar e tudo vos será acrescentado. Então isso é uma coisa que não tem como a gente não dizer, né Raul? Exato. Nós sabemos que para a gente estar aqui, a gente em algum momento estava numa situação difícil na vida e clamamos ao Senhor para que Ele nos ajudasse. E nós chegamos. Mas quando a gente ora, quando a gente faz uma oração, as pessoas... Eu gosto muito dessa explicação sobre a oração, que você ora, mas é orar e agir. Oração. Precisa da ação. A gente tem que fazer a nossa parte. Claro. Então, a gente vai buscar informação, não é? É, até dentro disso que você está falando da parte de Deus, né? Da nossa crença, da nossa fé. É bíblico também. Está lá na Bíblia. Está dizendo que você... Para você ser abençoado, para você ver a semente multiplicar, você precisa semear. Então, se você não planta, você não colhe. E é assim que é o processo de questão de riqueza. Então, algumas coisas que a gente busca, né? Que você me perguntou agora, pô, como é que a gente encontra a liberdade financeira? Como é que a gente chega na liberdade financeira? É um processo de plantar para que você possa colher. Mas você só vai ser livre financeiramente no dia que você criar uma renda daquilo que você plantou. Uma renda que vem proveniente dos investimentos, das escolhas e das decisões que você fez. Todo mundo faz dinheiro. Não interessa se você faz muito dinheiro, se você faz pouco dinheiro. Mas você faz dinheiro. E esse dinheiro que você faz, você toma decisões de como você vai consumir esse dinheiro. E é aí que está a chave do negócio. Se você recebe o dinheiro e você simplesmente usufrui do dinheiro por hoje, você dificilmente vai mudar a tua realidade para amanhã. Agora, se você toma consciência, e a fé fala muito alto aqui para mim e para o Marcelo, e você pega um princípio bíblico de separar a primeira parte, as primícias, e entregar ao rei, que é Deus. E se você seguir o mesmo conselho e pegar a primeira parte e semear para você mesmo, para o seu futuro, aí o game muda na sua vida. Porque agora você está usando o dinheiro que você está construindo de uma maneira consciente. e você começa a colocar o seu capital aplicado naquilo que a gente chama de ativo. No universo financeiro existe ativo e passivo. Se você não sabe disso, você deve saber, mas se você não sabe, ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso, passivo é tudo que tira o dinheiro do seu bolso. Então, se o dinheiro está entrando na sua vida hoje, você está colocando ele tudo em passivo, ou seja, você está gastando com roupa, com carro, com relógio, com celular, não vai ter para o amanhã. Agora, se você está sendo consciente financeiramente e colocando o seu dinheiro em instrumentos, em lugares, em investimentos, em aplicações que vão trazer um retorno para você no futuro, aí você vai alcançar a sua liberdade financeira porque você vai construir o que mais importa, que, pelo menos para mim, é a renda passiva. É a renda passiva. A gente fala muito disso aqui, né, mano? É, porque existem aquelas... as maravilhas do mundo, as sete maravilhas do mundo, né? Então, o pessoal da área financeira, acho que foi Albert Einstein que disse que os juros compostos é a oitava maravilha do mundo. Exatamente. E a nona maravilha, algumas pessoas disseram que é a renda passiva, mas o Raul mudou a ordem. Ele botou, primeiro, a renda passiva é a primeira maravilha do mundo para ele. Porque ele falou que sem dinheiro, não vai nem visitar as pirâmides e nem passar pelo mundo. Mas ele vai ver as maravilhas se não tem a renda passiva. Exatamente. Sem a renda passiva, eu vou ter que ver tudo no máximo pela internet. Eu quero ir em personal, né? Eu quero ir lá em pessoa. Então, a renda passiva mudou a ordem de tudo. É a primeira maravilha do mundo. E eu costumo dizer que a regra número um que o Warren Buffett criou de... Como é que é? Nunca perca dinheiro. Nunca perca dinheiro e a regra número dois nunca esqueça da primeira regra. Correto. Eu costumo dizer, eu também mudei um pouquinho, eu acho que a primeira regra é você entender que tudo que cai na sua mão, você precisa separar alguma coisa. Você não pode gastar tudo que tem. Então, é economizar para pegar aquele dinheiro e aprender com a educação financeira e com tudo que a gente traz aqui de aplicações financeiras e investimentos a fazer o dinheiro trabalhar para você. Correto. Certo? Exatamente. Essa é a dica mais importante que você pode ter. Na hora que você pegar isso que eu já acabou de falar. Que é separar o dinheiro e aplicar para você com inteligência, com estratégia financeira. E para saber mais, tem um link aqui embaixo. Clica. A nossa equipe do Wall Street Financial vai agendar um horário para que você possa fazer uma consultoria com o Marcelo ou comigo ou com alguém da nossa equipe aqui do Wall Street Financial que vai poder te instruir em como fazer o dinheiro trabalhar para você para o futuro. Para que você possa criar renda passiva. Eu não sei você, mas renda passiva, você não entendeu o que é renda passiva? Renda passiva é ganhar dinheiro sem esforço. Eu não sei se você gosta disso, mas eu gosto. Saber que eu fui lá, apliquei o meu dinheiro e depois eu vou lá, olho e vejo que está entrando o dinheiro na minha conta e eu não estou tendo que me esforçar para que isso aconteça. Por isso, para mim, renda passiva é a primeira maravilha do mundo. É um conhecimento milenar que vem disso da agricultura. Por exemplo, Deus fez tudo florescer. As árvores crescem, tudo na natureza cresce. O dinheiro também. Só que da mesma forma que na colheita, nas plantações, com o dinheiro é a mesma coisa. Se você planta, você vai colher frutos e sementes. Toda a árvore dá frutos e sementes. Mas ambos são consumíveis. Você pode comer o fruto como você pode comer as sementes. Por isso, se você não guardar boa parte das sementes para plantar a próxima colheita e colher mais, você nunca vai ser um grande plantador e vai ter grandes colheitas. Exatamente. É importante esse lance e essa figura que está na sua cabeça. Você nunca consome a semente. Nunca consome a semente. A semente serve para você plantar. Justamente para reproduzir e a sua colheita ser cada vez maior até o ponto que você tem tanto que você pode até gastar boa parte dela. Porque você tem muito. E quando você faz isso, Raul, você acaba abençoando muitas pessoas. As pessoas... Eu costumo dizer que quando você chega a um ponto na vida que você não precisa mais de tanto dinheiro. Você pode ajudar tanta gente e a gente não ajuda dando o dinheiro na mão das pessoas. A gente ajuda criando formas de ensinar, fazer as pessoas aprenderem a prosperar. E é isso que a gente tem investido nos nossos business de trazer educação financeira para as pessoas e gerar trabalho. Por isso que a gente está precisando... Porque nós identificamos como empresários também que o mercado de investimentos é carente. As pessoas não têm seguro de vida, não têm proteção para a família, não estão fazendo aposentadoria e hoje os Estados Unidos é o lugar onde oferecem os melhores produtos financeiros para os americanos e para os estrangeiros. Correto? Exatamente. Exatamente. É preciso saber as estratégias, as oportunidades para que você possa estar criando riqueza para você. E se você não está gerando renda, existe uma regra básica para a criação de riqueza. Você precisa de dinheiro, você precisa de juros compostos, você precisa de tempo. Se você não está criando dinheiro, como é que você vai criar riqueza? Então a gente vê que muita gente não consegue gerar uma renda para que possa criar os investimentos, para que possa criar a riqueza. Então a gente, nessa lacuna, a gente também consegue ajudar as pessoas aqui nos Estados Unidos a sempre trazer uma oportunidade nessa carreira financeira que é fantástica porque quanto mais você conhece, mais dinheiro você cria, mais pessoas você ajuda, mais a realidade das pessoas é transformada. Pessoal, nós estamos criando vários centros de treinamento financeiro nos Estados Unidos, mas mesmo que você não tenha acesso, você que mora no Alasca, se for, você pode acessar através de reuniões, através de Zoom conosco. Toda semana nós estamos fazendo. Entre em contato com o link que está aqui abaixo, pelo WhatsApp, e fale, olha, eu quero participar das reuniões de educação financeira gratuitas para quem mora nos Estados Unidos. E você também que quer saber sobre como trabalhar nesse mercado, faz a mesma coisa, né, Raul? Exatamente. Gente, esse link aqui te dá acesso ao nosso suporte, ao nosso time da Wall Street Financial e vai ser um prazer estar conversando com você. A nossa equipe vai poder te orientar da melhor maneira para te atender ou a criar renda, criar dinheiro aqui nos Estados Unidos, ou como aplicar o seu dinheiro para o futuro para que você possa criar renda passiva, criar riqueza e alcançar a sua liberdade financeira aqui na América. Isso a gente pode dizer que são três frentes, né? Carreira, para quem precisa trabalhar, educação financeira, para quem não tem e sente carência disso, e para quem já sabe e quer saber como investir, aplicar o seu dinheiro nesses produtos indexados, aposentadoria, que nós temos acesso a todas as instituições financeiras americanas e podemos ajudar você a fazer um esboço, uma ilustração do que seria de acordo com a sua idade, a sua capacidade financeira. A gente não cobra nada para isso, a gente está aqui justamente para ajudar vocês a orientá-los nesse ponto, tá bom? Isso aí. Galera, prazer estar aqui com vocês de novo. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Deus abençoe a vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.